Música Conta pra nós a história do termo de reis que vocês tinham aqui, você, Flora, Marinha Nós tínhamos esse termo de reis há muitos anos, há muito tempo mesmo Desde o tempo de mamãe, de minha bisavó, nós tínhamos esse termo de reis, nós cantávamos A noite quase toda, porque hoje ninguém quer reis, mas de primeira era a noite de minhazinha Quando nós chegávamos desde casa o sol estava saindo E nós cantávamos esse reis, depois mamãe morreu, ficou nós cantando Esse reis, cantando, cantando, cantando Regamos mais Pelé Aí agora a gente tem mais Pelé para cantar João Pereira Nós cantávamos E sair desse mundão cantando de reis A noite tirinhazinha Era cantando, sambando e bebendo cachaça Hum, é aí, pô É, cantando Só me me ficou É Era cantando, sambando e bebendo cachaça Cantando uma música aí naquele tempo Aí Qualquer um que eu quiser Do reis Pau Pereira que você gosta Pau Pereira Pau Pereira, é que o Vanda que gosta Pau Pereira, Pau Pereira é o pau da construção Pau Pereira Se eu não for, siga o relógio Não, é ele mais É o relógio, né? É isso que o filha É o relógio É, vem, vai lá, vai lá Pau Pereira é o pau da construção Canta outra Eu sei daí, né? Eu sei daí também Chega aqui Olha Olha o cantal do sessão Eu quero cantar Quer cantar Quero cantar Tem, mulher, cabeça enqueada, é nervoso Vamos deixar pra amanhã Que tu sabe que hoje eu não posso Tem três dias que não cunho Quanto eu não almoço É vontade de ver, Maria Quero comer, mas não posso Estava na beira do rio Aquilo eu quero passar Quero ver, Maria Que está do lado de lá Quero ver, Maria Que está do lado de lá Lua boa Quem partiu com os abumas, essas coisas Quem que era? Esse tempo era a Celina Celina E esse tempo quase não tinha abuma Era a viola A caixa e o pandeiro E as gaitas E as gaitas Vou ter aquela Bota fogo na cana, canabia Quero ver laborar, canabia A cana tá de vez, canabia Vou muer outra vez, canabia Bota fogo na cana, canabia Quero ver laborar, canabia A cana tá madura, canabia Vou muer outra vez, canabia Bota fogo na cana, canabia Quero ver laborar, cana tá de vez, canabia Vou muer outra vez, canabia Esse é o samba, vem E tem o outro também Meu boi desceu, desceu Meu boi desceu no mar Meu boi desceu e abaixa No espelho no pular Meu boi desceu, desceu Meu boi desceu no mar Meu boi desceu e abaixa No espelho no pular Tinha muito rio no samba O rei que a gente cantava também Era diferente Era O senhor dono da casa O senhor dono da casa Deus lhe dera boa noite Deus lhe dera boa noite Boa noite lhe dê bem Boa noite lhe dê bem Noite de muita alegria Noite de muita alegria Muito, muito, mé Noite de muita alegria Noite de muita alegria E alegremente cantando Vim emu cantar o rei Vim emu cantar o rei Porque foi você mandou Porque foi você mandou O rei de primeiro era assim Os velhos, né? Aí agora foi que foi tirando esses Esse é esse novo Esse novo É desse aqui qua Onde casa, onde fora Onde casa, onde fora Maria vai ver quem é Maria vai ver quem é É os cantadores É os cantadores Quem mandou foi São José Quem mandou foi São José Mas cantar tudo eu não canto não Porque é É música demais É muita música, né? É Onde eu tenho muitos reis Ô Maria E daquele tempo É o rei daquele tempo seu Comparando com o de hoje Aquele tempo era melhor ou hoje? Era melhor Era, né? O de antiguidade era melhor Era melhor o rei Hoje os reis de hoje Não é igual o de primeiro O povo ia com vontade mesmo, né? Ia com vontade Eu sei ver Tinha, por exemplo Tinha essa rua de casa aqui A gente batia aqui nessa porta Todo mundo sentia a luz Não tinha luz nessa época Era pra dinheiro Mas quando você via a luz acesa Você podia Já sabia que aquela pessoa Tá esperando isso Ou ia com o povo Por causa de televisão Essas coisas O povo não tá querendo mais Mas de primeiro já importa Era tudo Tinha a casa que a gente não ia Mandava chamar Pra gente Porque o rei Nossa Não é porque a gente tá gravando não Mas o rei nosso O rei de Salió O rei de Seu João Pereira O rei de Samuel Era um rei muito bom E o seu João Cridão E o seu João Cridão Ia de qualquer lugar Quem chamava Ia de Cardão Que a hora que trocava Um bocado ia pro seu João De seu João Porque tinha muito rei Nessa época Você vinha Vinha Fel Estredito Tudo cantar reis Aqui na rua Outra hora Nós ia daqui Pêssemos no dom Aí pra baixo Que eu nem conhecia Onde era esse povo aí Nós ia cantar reis Pra lá Mas aqui só A gente Aqui a gente Não dava tempo Porque o Mamãe cantava Do Do Como é que chama? Aí pra Do Moisabé Pra cá Mamãe cantava Então Aí não dava tempo Cantar reis Porque também Tinha Há muitos termos E era O termo de reis Era bom Só o meu filho Quando saia Ele saia Pra aquela banda Que eles Podiam contar As casas Que tinham Para mim Mas mesmo assim Todo mundo Que viu o rei Bater Batia aqui na porta O povo já acendia O cantinho Já esperando O rei na porta Dois e mesmo Ali Da ilha Falou Ei negra Tu não cantou Reis mais Cadê meus reis Acabou o reis O reis acabou O único reis Que está tendo agora É o de Empecou Fechou com aquela situação Pelé Obou O ruim Mas era o que Nós esperávamos Tempo bom Era Que ia nós Lá cantar o rei Flora do esse Eu do esse Então ficamos Sem o reis Se Pelé Tivesse aí Tinha os filhos dele Que nós Podíamos acompanhar Porque ele tem Os filhos muito bons Pra Pra cantar Pra bater Caixa Toca Lagatia Sonzinho No burro Não precisa Minhoca Beto Na gata Ou também Beto Esse Cada Na caixa Não precisava Minhoca Mas cadê As sambadeiras Não tem Cabo As sambadeiras Cabo Porque naquela época Tinha sambadeira Demais A Nisa A Nisa era A Nisa era gorda A Nisa era gorda Mas nunca perdeu ele Era Nisa Maninha Helena Helena Que Helena Até hoje samba Samba Helena Essa Caruncha Adilina Do amor Caruncha É um agarrador Hein? Caruncha Misericórdia Meu Deus Caruncha Eu chamava Zabé Minha irmã Afinal da caruncha Eu cortava Nela Cortava A jaca Eu não sei Cortar a jaca Zabé Mais Mas afinal da caruncha Eu cortava a jaca Não era danada Pra cortar a jaca Era aquilo Que eu devia Que naquela época Devia filmar Pra gente ver A coisa mais linda do mundo É as duas mulheres sambando E cortando a jaca Não pode existir Uma coisa daquela Mas uma aí não tem Como é que era Esse negócio Cortar a jaca? Cortar a jaca É as duas mulheres sambando Uma joga um pé pra um lado A outra pra outro Uma joga pra um lado A outra pra outro Ali ela tá cortando a jaca Que sambando Meteu Do meio de ti Que elas rodam Elas tá cortando a jaca Vamos cortar a jaca Tem o samba da jaca Eu esqueci Vamos cortar a jaca Vamos cortar a jaca Vamos cortar a jaca Aí agora Eles batiam Bati o oio Eu esqueci o samba Que corta a jaca Oio ninguém dança mais não, né? Não tem Eu acho que não tem Quem sabe Aqui só quem podia Saber isso De cortar a jaca Era Aquela que morreu Como é? A mulher Chiquinha de Catarina Minha prima Eu acho que ela sabia Sônia? Sônia Sônia Maria de Bejo Também Eu não sei se ela Sava ainda Maria deve saber Maria de Bejo Deixa eu ver Quem é a outra A mãe de Tintin A mãe de Tintin Meu nome dela Qual Tintin? Caraca Filho de Bejo A mãe de Rogério Quita Quita não sabe Quita vem aprender Porque Quita não é daquita Quita de Rui Barbosa Ela vem entrar no rei de Chiquinho De pouco tempo pra cá De Chiquinho De pouco tempo pra cá Com a Danisa A Anjeca da Pedeira Morreu já Era essas daí Que fazia A Sambadeira Antigamente Era Era Sabele Irmão Só tem A Viva Eu, Helena Flora Mas não Só A Helena E a Samba E eu ainda vou E ainda dou uma rodadinha Mas agora A gente quer pra nada Eu agora A gente quer pra nada A perna A perna Eu não me ouvi Mas A festa O que eu mais adoro É um samba É um riz E se eu pudesse Eu não ficasse Sem meu riz E eu tenho na caixa E os alunos Você pediu Tá na caixa Tá pra lá Pereto Muito prestado Eu vou pra Tancadinha Aquele Um grande E a caixa Grande Mas veja pra lá Porque Pereto O que é É Não tem qualquer Não Quando ele Eu não tô sambando Mais E eu Peraí Fomos emprestados Bom dia Nós vai sambar Mata Cadê Vamos embora Mas Hoje não tem sambar Mais calor E primeiro Tinha coisa ali Da Nem para a milita As pastorinhas Tinha as pastorinhas A Laís A Licinha De Jula De Taviano Ei nossa Como é que eram as pastorinhas As pastorinhas Tudo vestido Tinha Naquela época Tinha Só mulher Só mulher Só que os tocadores Foi quando mandou buscar João Aquele pai dele Como é que a gente chama O pai de João Trobono Foi quando mandou buscar Ele em livramento Então ele conta Ele conta Ele cantava Tinha de Seu Antônio Pina Que era o O promotor daqui Era juiz Antônio Pina Era juiz Ele tinha as três moças Era Lia Nisse A mulher de Azon E Holanda E tinha a dona Thaí Que era irmã Da mulher dele Que casou com Seu Ulisse Foi seu Ulisse? Foi Foi seu Ulisse? Foi Foi seu Ulisse? Que se eu E a dona Thaí Casou Não 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 sei Eu não sei Quem foi Mas não Não mandou buscar João Trobono João Trobono Aqui ficou Aqui ficou Depois Aí agora Pois é O reis Os reis As pasturias Eram bonitos demais O de Nicinha Era O de Laide Era cigana E de Nicinha Era das nuvens E tem também A mulher de Tom Cruise Pois é Os das nuvens Como é que eram As das nuvens? Qual a diferença De um para o outro? A diferença Que era A diferença Era assim As ciganas Eram vestidas De ciganas E as E as E as das nuvens Era tudo de branco Branco e azul Era branco e azul Mas não se misturava Não Cada um era Cada qual era Um reis Eram umas pasturias E quem tocava os instrumentos Eram as mulheres também? Não Era um Tinha Bernardino Que era o marido de Laide Esse Dedele Cazur Dedele Cazur E esse tempo tocava Violão Ele não tinha Essas outras As coisas que tem hoje Era violão Os pandeirinhas Os pandeirinhas Acho que elas Transconderiam até um Uma pessoa Que pensa Guarda Na vida Era a coisa Mais linda do mundo As pasturas Linda Essa Laide Saia da fama Vamos 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 Ciganinha Gozar Nossa Bocidade Vamos Aleve Fazendeira Pera Da cidade Passe a noite inteira Para Jesus Opertar Vamos Aleve Fazendeira Para Nos ofertar Chegava nas casas Ela Ela Aí Vê que ele ia Olha em sua mão Direita Se tem um medo Entraçado Não pode ter Na sentida Ficará com seu lado Ai, ai, ai Não pode ter Na sentida Ai, ai, ai Não pode ter Na sentida Tinha outra caneta Falava as letras Da pessoa E não sei Como é que ela Adivinhava Só se fosse Casar Com um soldado Ela falava Se fosse casar Com um motorista Ela falava Não sei Como é que ela ia Decorava Tanta coisa Na cabeça Que era boa Decorava Nicinha De coisa Ou os reis De Nicinha Quase Eu não lembro Aquele direito De Nicinha De Julio Taviano Você não conheceu Ela não Conheceu Mas era Era reis Eu conheci Você conheceu Nicinha Era um rei Para ninguém Mas para ter feito Um ar das pastoras Bernardino Morava ali Hoje em Contí De mora É Isso mesmo Eu conheci A mãe Ia lá Amiga dela Ia lá Pequena Eu lembro É isso mesmo Era a coisa Mais linda Que a gente Tinha aqui De Parabénia Era o rei Reis Pastorinha Carnaval Não tinha Esses carnavales Da rua Era o cordão Era o cordão Na rua Coisa mais linda Do mundo Do carnaval A rainha Era Yolanda De Doutor Antônio Pina Era a rainha Era a Teresinha De Sanucis E Nazinha De Nazinha Morreu Nazinha Irmã De Irmã Irmã Dona Não 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 Era Era As Carnaval Coisa mais Como é que era esse negócio Do carnaval Do cordão Era como Era o cordão Era o cordão Na rua Na rua Não tinha esse enchimento De gente Não De fieira Era de fieira Cada fora Com sua roupa As que vestiam Com piso Com pila As que vestiam Com tinta Que é de pide Vestia escuro Fizia e coisa Mas mesmo assim Vestia a calça E vestia a sainha Com tinta Coisa mais linda Mas naquele jeito Não tinha Trimadora Não tinha Energia Não tinha energia E o que animava Era que eram os realidades Animava era o povo Mas tocando o que Tocava tudo Vinha João Trombone Veio um museu Que tinha de ligamento Com coisa Ló No final Ló Seu Edgar Ló só fala O bicho que faz Jurací não recorrece É E animava essa rua Era uma coisa Mais linda do mundo Hoje não tem Hoje tem essas Bestias aí Carnavales E gols e tal E o mês de junho As festas juninas Como é que era Era diferente Porque no tempo Bem vindo Era diferente Era melhor Era melhor No ponto Não tinha Essa dança O de Acabou Oitinho Lelão Na ponta da igreja Limpou o lelão Aí agora Fazia De sonfrona Que esse tempo Era de sonfrona Era 4, 5, 6 sonfronas Ali agora Fazia Que ali tudo era chão Não era Não era calçado Não era calçado não Lulinha no violão É Tudo isso Solulinha Era muita gente Violão Viola Esse O final de Vilar Zé Cardoso cantando Tudo isso Tudo isso Tudo no meio Ali cantava Dançava Aquela hora Dava 12 horas Uma hora Acabou a festa Tô indo a pulando Também Tô indo a pulando Aí agora Mas Acabou Augusto e doutorela Tudo Entrar nesse mês Mas hoje Hoje faz essa Pestalhada Aí Vê um malandro Lhe dá uma pancada Aquele tempo Não tinha medo Você podia mais Ser um dia na rua Você podia mais Não tinha nada De errado De primeiro Nada Nada mesmo Não tinha mesmo Você podia mais Ser um dia na rua Dançando Pulando Do jeito que for Não tinha nada Mas hoje Quem vai ficar na rua Fica Mas sujeito Qualquer coisa Mas que era bom Antigamente Hoje é bom Eu não vou Mas pra quem vai É uma beleza Pra quem vai Pra quem gosta Eu não vou Se eu for Eu vou na missa Eu volto pra casa Se eu não for Nem na missa lá Eu vou Essas festas Aconteceram Da igreja Da igreja Do lado da igreja Do lado da igreja Do lado da igreja Que é descida ali Ali cortava A vida do lelão Também o lelão Era Numa hora Acabava E o padre Participava Até terminava Até terminava A festa boa Aqui no Rosário A festa do Rosário Era outra E aí só era Na época Da festa do Rosário Só tinha A casa De Zé Catulé A do pai De seu Chiquinho A da Finária Chiquinha Que hoje É de Raquel E da Da Quem era mais? Aquela que era De Chique de Duz Aquela casa Antiga também A de Chique de Duz A de Jonete A do Finais Jonete Que hoje Não sei de quem era E eu lembro Da casa de Zé Catulé Pois é A casa de Da Finada Da Ivana Era ali No Luiz Bar Onde é Da Finada De Dê Era ali No fundo Onde é De Luiz Bar No fundo Da igreja A casinha dela Joaquim Que fazia Candinheiro Era na casa De Luiz Bar Que fazia Funil Fazia essas coisas Ia de Só tinha Por essa aí Ia de Da Finada De Dedê Pra cima Pra cima Onde é De De Dian Pra cima Era da Finada A mãe De Dê Eu esqueço O nome das mulheres As mulheres morriam Eu esqueço É a mais velha Porque tinha A Finada A Juana A Finada De Dê Era a mãe De Joana E Joana Era a mãe Da Finada Da Lua Aí só tinha Essas duas casas Mas era uma festa Ali De coisa Nessa época Quando era Perdi o tubo Era cortando Mato Caralho Tudo era mato Tudo mato Mas já tinha Igreja Já tinha Já tinha Ali era uma festa Que eu não tenho mais Aí quando acabou Que deu pra Limpar ali Eu vou botar Até parque ali Foi ali que Naquele parque ali Que Daziza Caiu E quase morto Na Daziza Botou o parque ali No dia da festa Coisa mais linda do mundo Ela montou Mas eu não sei Por que Como é que Daziza De alguma altura Daquela Ela não morreu Porque era chão Porque se fosse Coisa assim Passada Ela tinha morrido Mas era uma festa Pra ninguém Pra fazer feita A decoração de Jesus Era a mesma coisa E os poderosos Participavam A Chiquim Iam pra festa também De Chiquim Peixoto Chiquim de Brasil Espovo Não Ficavam na janela Subia Enchia a janela De vela De pano branco E Só pra esse ano Só pra esse ano As fias iam Dona Duda Dona Enzinha Esse Seu Chico Melé Melé O seu Melé Era muito Muito cantor Ele não pedia não Ele ia mais Dona Duzinha Muito Não Fala o outro Melé Ao final Melé Ela ia treinar Melé 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 O que gostava Muito de missa Era ser ótimo Mas Liolina Mas foi um queridão Não pediu a missa Esse A mãe de José Cardoso Essa Anamélia Anamélia Essas aí Não pediam Mas ela não pedia Missa não Não pedia a reta Não pedia a rir Missa Chica A final da Chica Marinha Chica Sentava no primeiro banco No primeiro banco E quem tivesse sentado Fazia levantar É Fazia levantar Para a mão dela sentar E ele ia falar O final de Cristo Cristo não era Não Cristo Quanto mais chubado Mas ele não estava na igreja Quis bebido Nunca bebeu um copo d'água 120 anos Nunca bebeu um copo d'água Na vida Nunca bebeu Ele mora onde ele Ele mora nessa Como é que está aí Será aí Conversa Não esqueceu Não Na casa de biliscar É só a gente sentar junto Pegou o Gilvandão de biliscar É Ai Oh dor Eu queria ver A gente não tem vontade de ver Eu falei Eu tenho medo de ir Tá com a pele Parecendo a pele do bebê Oh Lisa Mas me trataram Mas ele já era bem tratado assim Nem que ele me pedia Quando ele me pedia A pica Ele falava Ele me pedia assim Porque Botava assim Botasse um tantinho assim Ele Mirava as cor É o copo de ele É Maria Para finalizar a entrevista que você deu A brilhante entrevista que você deu Para nós Você fala seu nome e sua idade Eu Maria Odete de Jesus Nasci em 1924 Tenho oitenta e oitenta e oito anos Oitenta e oito anos Oitenta e oito Tá chegando na casa da Zaleta Estou Quase A hora que você fazer cedo A hora que você fazer cedo Eu vou lhe entrevistar de novo Se Deus quiser Olha minha irmã aí Vai fazer cinto e um Dá a rolar Cinto e dois Dá a rolar a carmagem Cinto e uma 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 No Rosária A primeira convidada é ela Ele não vai lhe parar o carro A gente chama Mas eu Ele sabe Ô Giovanda Olha minhas pernas Como é que está Não Você vai nem sei Você e fulora Tem de ir Mas se eu tivesse Com a saúde Eu não faltava não Não faltava de jeito nenhum Se não tivesse Se não tivesse Que bater Essa caixa Que eu batia Fulora foi esse ano Não foi? Foi Foi mais eu Foi As duas Foi nós Aí agora Se não tivesse Quem bater Essa caixa Eu bato Eu só não sei Tocar Como é que chama O triângulo Eu bato O pandeiro Eu bato O buba O recorrente Também eu bato O buba Mal é malo Eu sei bater Mas A caixa Eu sei mais bater A coisa que eu mais gosto Na vida É uma coisa Que me deixou Saudada Até hoje Alves Fato Uma pessoa Da família Que tinha Influência No reis Era Pelé Pelé Tomava Fente Da gata E com